Olá, gente de Viagens do Sul, novamente estamos aqui para convidar vocês para o Experiências Bras-Toas 2017. Nós vamos estar aí no dia 27 de julho. O Experiências Bras-Toas vocês já conhecem, tem sido um grande sucesso na região sul do país. Nós tivemos o primeiro ano em Porto Alegre, no segundo em Florianópolis e agora vamos estar com vocês aí em Curitiba. Procurem a Bras-Toa, procurem todos os meios para chegar até o Experiências. Neste dia 27 nós vamos esperar vocês lá, com os nossos parceiros. Vamos estar lançando grandes produtos de todos os operadores Bras-Toa. Sobretudo nós vamos dividir com vocês essas experiências de forma inusitada e inovadora. Aguardamos vocês lá.